Depois desta gameplay eu garanto que eu vou responder o máximo de perguntas frequente aqui do Legace no tempo em 2020, tá galera? E aqui por mais que eu fale sempre, todo mundo pergunta até hoje, né? Net Game, quando que lança um servidor? Cara, se eu ganhasse um real por cada vez que me perguntou isso eu estaria rico, né galera? Eu sei que tem muitos players vindo jogar agora e assim, quando o jogo é novo, galera, o jogo lança vários servidores assim, um atrás do outro durante o dia todo, né? Depois aí começa a ter uma frequência menor, né, de lançar e aí tem um prazo de um a dois dias úteis, tá galera? Em horários ou às vezes à noite assim, durante meia-noite em diante, né? Ou às vezes acontece à tarde também, né? Agora, você já sabe disso e já tá aqui no jogo, né? Você quer saber o que é o poder do Legace, né pessoal? Então acompanha aí, né? Eu quero ajudar a comunidade, apesar de GTA Cade nunca me reconhecer, né galera? Eles não conhecem eu, eles acham que eu sou um lixo, eu sou um saco de lixo pra GTA Cade Mas eu tô pra vocês, galera Bom, apesar de eu estar fraco ainda nesta conta, né galera? Bom, aqui eu vou falar pra vocês como que funciona atributos básicos, especiais e raros também Vamos voltar aqui para o básico, tá? Bom, assim pessoal, no básico, como funciona? Sabe quando a gente vai fazer? Eu vou colocar desta forma, né? Aqueles UPs básicos, sabe? Fazendo missões, liberando coisinha, mexendo numa coisinha daqui, outra dali Em certos encantamentos básicos, a gente começa a estar pegando aqui os atributos básicos, né? Também, já os especiais, eu vou colocar desta forma pra vocês também, galera Os especiais são quando a gente começa a ativar uma asa Quando a gente começa a evoluir essa asa criando combos, né? Quando a gente faz umas gemas mais fortes também, entre 7, 8 e 9 Começa a vir e tal, né? Também aí E principalmente umas montarias, né? E certas evoluções e plaquinhas e armamentos Agora, já os atributos raros, galera Aqui já é mais difícil, né? Já é mais insano, galera Ainda mais quando o player vai sem gastar o dinheiro E os meus estão totalmente baixos ainda E eu preciso estar melhorando muito mais E já teve mais baixo ainda, galera Bom, aí um player chega aqui no jogo Começa a jogar E ele se dedicou ao máximo e pensa assim, né? Por que será que eu tenho 1 bilhão e meio, né? Eu sou muito forte, eu tenho 1 bilhão e meio E um carinha de 800 a 900 mil me mata Por que você não focou nos seus atributos raros? Eu pôde tudo e qualquer coisa E esse carinha que foi indo devagarinho Ele foi upando todos os atributos raros Ele foi gastando aí, juntando todos os seus diamantes, né? E comprando coisas que mexam com isso E você não, entendeu? Então o League Ace não é um jogo Aonde você vai chegar aqui e tá upando todo o poder que você puder, né? Você vai upar poder disso Vai upar poder daquilo, tal Vai achar que tá abafando aí E de repente num PVP você vai sentir uma grande e enorme diferença, né? Então é isso, galera O League Ace você tem que saber aonde upar, né? Pra ganhar esses atributos raros, entendeu? Então agora eu vou responder outras frequências pra vocês Assim, de perguntas frequentes, né? Também E é o seguinte, galera Vamos lá então, né? Frequências que eu falo é coisas frequentes, né, pessoal? Pra vocês entenderem Por exemplo, Net Game Aonde eu ativo o escudo Edirges, né, galera? Mais ou menos falando assim Então, como tá tendo este evento Qualquer tipo de eventos do League Ace, pessoal Sempre nas lojinhas tem aqui os materiais pra comprar Vocês podem olhar que quase todas, né? Lojas aqui tem de fogo Tem aqui o da glória Tem o da terra E uns raros são mais difíceis mesmo, né? E aí, pessoal O que acontece, galera? Aqui na parte eventos troca Também tem o escudo aí, galera Pra gente poder tá pegando Caso vocês queiram O da glória aparece O da terra e o de gelo Às vezes eu já vi aqui também, entendeu? Então, quase todos os tipos das coisas, pessoal Que vocês querem ativar Vai aparecer em eventos, tá? Vocês vão ficar de olho Em eventos que aparecem Como esse acabou este, galera Vai vir outro evento, né? Por isso, agora eu vou falar com vocês Deixa eu ver o tempo da gameplay, pessoal Assim, o que que também funciona no League Ace, né, galera? Por exemplo, o que que faz subir? Às vezes a pessoa fala Ó, o cara é gemado O cara só upa com diamante É claro, galera O cara sabe juntar Vai gastar nas horas certas E o League Ace Pra quem não sabe, né, galera? É o seguinte É um MMORPG Movido a eventos, né? E principalmente De diamantes, né? Como eu falei Na outra gameplay Ainda bem Que o League Ace Permite que um free junte, galera Como vocês viram Tem jogos aí Que não dão valor Pra free, não, galera Não dão um mísero diamante Nada Ou faz recarga Ou no upa, né? E o League Ace Ainda permite Entendeu, galera? Então vai ter tempos Que vocês vão passar Juntando diamantes NETGAME Não é uma pessoa Qualificada Porque o cara Gasta mais do que tudo, né? É isso que a galera fala Mas eu gasto Mas eu mexo Entendeu? Agora Tem que passar um tempo Quais são as quantidades Quantidades, né? De juntar diamantes 10k? 20k? Eu já cheguei Em 50 mil diamantes, né? E tem galera Que chega até mais, galera Até 100 200 300 400, né? E aí É uma sangria Gigantesca Galera Pra juntar Entendeu? Então Por exemplo A hora de gastar Né? O jogo Vai fornecer Milhões de eventos Vários, né? Eu tô falando Um exemplo exagerado Entendeu? Toda semana Cada uma semana e meia Sempre vai ter Um evento E se você juntou Não se baseia assim Vai vir aniversário Do League Ace Ai, eu vou juntar Porque vai ter Muito prêmios Tal As vezes você passou Juntando e perdendo Um monte de evento Bom E aí vai ver a merda Que é o evento Do aniversário De League Ace E fala Porra Perdi um evento Bom Pra vir Nesse lixo De aniversário Né? Acontece Galera Entendeu? Por exemplo Horas de gastar Os seus diamantes E sair Economizando E tendo Um pequeno lucro Também Né? Galera Por exemplo Você juntou 100k de diamantes Mas você sabe Que se gastar Vai perder Bastante Quando aparece Uma compra grátis Junto com Um evento Top Você não precisa Comprar de 5 mil 10 mil De uma vez Né? Veja que material Você quer comprar Tal Não sei o que E compra em mil E mil Em 500 E 500 Entendeu? Porque a chance Maior de você Ativar Em vez de você Gastar do seu 100k 40 mil E pegar pouca coisa Você vai gastar 20 mil E pegar Como se tivesse Gasta 40 mil Entendeu? Então já fiz Aqui um guia Para vocês Pessoal Até aqui Né? Nete Mais coisas Avançadas Né? Quando a gente Quer ativar Que nem o Nete Tentou ativar A montaria Mas ainda Não foi a hora Porque eu tinha Muita coisa A mexer Né galera? Quando a gente Quer ativar Uma coisa Mais cara Que dá Mais coisas De poder E atributos Aí tem que Juntar um bom Tempo É onde A hora Que vai chegar Que você Vai juntar 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 E vai chegar A ficar Para trás Né? Tem players Que passam A vida inteira Juntando Porque quando Há uma união Uma fusão De servidor Né galera? E aí fica Bem lá Para trás Que o cara Já vai sapecar Diamante Para recuperar A posição Né? Então Tem que ver Tudo direitinho Quando chega A hora Galera A gente Tem que juntar Outras coisas Né? Que a gente Vai falar Sobre aqui Também Eu leguei Pessoal Eu estou Usando Toda a minha Experiência Com jogo Não só Dessa Conta Né? Também Por exemplo Galera Aqui a gente Vai estar Mexendo Com atributos Raros Que é uma Da matriz Da mãe Do jogo Aqui Atributos Raros Mas junto Com isso Buffs Né? O que Que é Buffs Galera Quanto Mais coisa Ativa Quanto Mais asa Quanto Mais parte De armas Quanto Mais montarias Vocês Têm Quanto Melhor A quantidade Dos seus Equipamentos Você tem Aqui Também Né? Aí você Vai ter Mais Buffs Ativados Na sua Conta Que são Tipo De atributos Especiais Que você Ativou Essas Coisas Entendeu? Um Cara Tem Você Tem Aí Digamos Uma asa Muito Top Foda Que ninguém Tem Você Tem Um Buff Dela E o Cara Não Tem Entendeu? Então Além dos Atributos Raros Conta Muito Buff Galera E assim Por diante Vai indo Entendeu? E o Legacy É um MMORPG Infinito Né? Não Vai Cansar Nunca De ter Poder Vai Subindo Poder Também E Quanto Mais alto O seu Poder Vai Ficando Outra Coisa Que vocês Precisam Entender Aqui No Guia Né Galera Quanto Mais O poder Seu Vai Aumentando Mais A proporção Por exemplo Um Player Que tem Aí Trinta Milhões Ele Upa As Coisas Ele Upa As Coisas Né? Só Que Ele Ganha Menos Você Que Tem 200 Milhões Você Vai Upar A mesma Coisa Que a Dele Mas Só Que A Sua Proporção Por Você Ter Gerar Mais Poder O Seu Ganho De Poder E Se você Já Vai Estar Com 4 6 Sempre Fica Isso Entendeu Galera Então Que nem O Manil Perguntou Pra mim Assim Eu Tenho Três Bilhões Mas Não Mato Um Cara De Quatro Porque Tem Que Olhar Bem A parte De Atributos E Buffs Né Galera Então É Isso Galera Eu Quis Falar Essa Gameplay Com Muita Coisa Ativada Rara De Vips Também Enfim Né E Vocês Tem Que Pensar O Seguinte Eu Vou Terminar A Gameplay Assim Com Essa Frase Né Galera Todo Jogador Vai Conseguir Upar E Ficar Bem Forte Mas O Cara É Free O Cara É VIP Também O Cara Gasta Dinheiro Pensa Assim Galera O VIP É Apenas Um Atalho Pro Jogo O Já O Free Ele Vai Mais Lá Trás Mas O Free Vai Ser Temido Quanto O Cara Gastou Mil Reais No Jogo Você Foi Vindo Na Boa e Santa Velha Paciência E Chegou No Cara O Cara Vai Falar Caramba Gastei Tudo Isso E Olha O Outro Free Forte Entendeu Então Tudo É Um Atalho Entendeu O VIP Sempre Vai Gastar Para Ter Atalhos Mas Free Consegue Também É Isso Galera Caso Vocês Queiram Mais Gameplay Assim Para Vocês Entenderem Também As Coisas Do Legace Eu Vou Estar Trazendo O Jogo Permite Juntar Várias Quantidades De Ouros Vários Diamantes Todo Santo Dia Só Vocês Estarem O Pando Libera Todos Níveis E Manda Bala Galera Valeu E Fui Estamos Juntos Sempre